Fala lá galera do canal Loucos por Carro, beleza? Pessoal, picaretagem de frentista de posto de combustível. O que eu vejo de gente caindo nessas picaretagens? Eu não caio porque frentista não chega nem perto do capô do meu carro. No máximo ele chega ali perto da bomba e isso eu fico olhando. Porque muitas vezes eu já pedi para os caras colocarem gasolina comum e os caras vão lá e colocam gasolina aditivada. Nem gasolina comum direito a gente consegue comprar nesse país, galera. Quem dirá gasolina aditivada. E por que eu vou contar essa história aqui para vocês? Eu estava abastecendo o carro final de semana num posto aqui de São Paulo e encostou uma mulher com um Honda do meu lado. Acreditem, se quiser, o cara conseguiu empurrar para ela meio litro de óleo de câmbio. Pessoal, óleo de câmbio, galera, não baixa. Se o seu carro está baixando o óleo de câmbio, está com vazamento, meu amigo. Está com vazamento, minha amiga. Você tem que parar no mecânico e verificar. Óleo de câmbio não baixa. E se você deixa o óleo do câmbio muito alto, você pode ter problema. Ainda mais se for câmbio automático. Não sei que óleo, que tipo de óleo que o cara empurrou para a mulher. Porque eu estava com certa pressa. Eu até ia avisar, sabe? Mas às vezes você fica naquela, poxa, mas eu aviso. E a pessoa ainda acha ruim. Então eu falei, cada um que busca o seu conhecimento, tá certo? Tem vários vídeos no canal. Tem vários canais aí do YouTube que explicam as coisas para as pessoas, né? Quando você não sabe, você busca conhecimento, tá certo? Quando você não busca conhecimento, é mais fácil de você ser enganado. E o que que acontece? O óleo de câmbio, galera, ele tem uma especificação. Cada tipo de câmbio tem uma especificação. O cara coloca um óleo lá que você não sabe nem que óleo, que tipo de óleo que é. Só para ficar juntando aquelas tampinhas e ganhar 100 reais a mais no final do mês. Porque é isso que os frentistas fazem, tá? Não estou dizendo que são todos, mas a gente sabe que tem. Os caras juntam aquelas tampinhas. Às vezes eles colocam no seu carro ali 300 ml. Aí três carros ele já tem um litro. Chega no final do mês ali, ele tem ali 10 tampinhas. Nossa, ganhou o prêmio Nobel. 100 reais a mais. Vai ficar rico fudendo a vida de um monte de gente. Porque vai acontecer o quê? Vai contaminar o óleo que está no seu carro. Vai contaminar o óleo que está no seu câmbio. Se você está com um câmbio, com um óleo especificado para o seu câmbio. Você vem e coloca o óleo de outra marca, é de outra especificação. Você corre o risco de estragar, de ter uma reação química com aquele óleo que está no seu câmbio. Tá certo? Da mesma forma, você chegou no poço, o frentista falou, quer dar uma olhadinha na água? Quer dar uma olhadinha no óleo? Galera, você acabou de encostar o carro. O seu carro está quente. O óleo está circulando ali na parte de cima do cabeçote. Se você puxar a vareta do óleo, ele vai dar nível baixo. Ainda dependendo do jeito que você colocar o carro, se o poço no fundo nivelado tiver uma rampa e você puxar a vareta, vai dar diferença no nível de óleo do seu carro. Não é que o seu carro está sem óleo. Para você olhar o óleo do carro, você tem que parar o carro em um lugar plano, esperar pelo menos uma meia hora seu óleo descer e você puxa aquela vareta. Aquela vareta não é para você medir com o carro quente, com o óleo circulando, tá certo galera? Aí acontece o que? O frentista vai lá, puxa a vareta, mostra para a mulher, fala, tá vendo ó, senhora? Era para estar aqui ó, só que ele está aqui embaixo. Porra, aí vai e completa mais um litro de óleo. Na hora que o óleo desce, a vareta, o óleo está lá em cima. Tá certo? Fica jogando óleo para tudo quanto é lado, às vezes até foge ali pelo respiro, né? De tanto óleo que tem. E outra, você não sabe nem que óleo que o cara colocou. Às vezes você está usando ali um óleo sintético de boa qualidade, no nível, tudo certinho. O cara vai lá e coloca uma porcaria de um óleo mineral, que você não sabe nem qual a viscosidade daquele óleo. Mesma coisa, líquido de arrefecimento. Galera, se o seu carro está baixando a água do arrefecimento, é mecânico, entendeu? Você tem que tirar o vazamento, porque aquilo ali não baixa. Ele vence. A cada cinco anos você tem que trocar o líquido de arrefecimento. Ele pode vencer, mas se está baixando uma quantidade assim para você ter que ficar parando imposto e completar, é porque está errado. Tá certo? Tem algum vazamento ali em algum lugar. Para no mecânico e arrume. Não fica colocando esses aditivos que vendem imposto, porque provavelmente, pessoal, é diferente da especificação do que você está no seu veículo. Eu vejo carro novo, os caras metendo aqueles líquidos de arrefecimento. Cara, é uma tragédia. E a galera empurra, empurra, empurra mesmo. Principalmente quando eles veem que é mulher. Incrível, né, cara? Os caras sabem, assim, que às vezes a pessoa não entende muito de mecânica. Tá certo? Entende muito de cabelo, mas entende pouco de mecânica. Os caras vão e dão uma conversa dessa, fazem mó pânico em cima da pessoa. E acabam empurrando porcaria. Prejudicando a pessoa para ganhar ali, às vezes, um trocado a mais no final do mês. Então, mulheres, amigos, não compre porcaria imposto de combustível. Não deixe a frentista chegar perto do capô do seu carro. Para isso, existe manual. Se você está com dúvida de como você olha o nível de óleo. Se você está com dúvida de como você olha o nível do líquido de arrefecimento. Vá no mecânico. Pergunte para alguém se conhece algum mecânico de confiança. Porque a gente sabe que tem muito mecânico também que é picareta, né? Que a mulher encosta para ver uma coisinha. O cara... A mulher sai de lá com dois carros. De tanto que gastou, né? Tem mecânico que é muito ser vergonha. A gente sabe, infelizmente. Mas você que é mulher, ou você que é amigo aí, entusiasta, que não entende muita coisa. Não tem o manual do veículo, galera. Procura na internet. Você acha manual para comprar. Você acha manual em PDF que as revendedoras deixam ali disponível para você baixar. Olha no manual como que você olha o nível do óleo. Qual que é o óleo utilizado para o seu veículo. Existem vários tipos de óleo. Assim como existem vários tipos de tinta de cabelo, existem vários tipos de óleo. Não é tudo igual. Tá certo? Cada óleo é específico para um tipo de motor e para uma quilometragem adequada. Valeu? Galera, aquele abraço. Fiquem com Deus. E frentista, não deixa eu chegar perto do seu capô.